Gol, 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 que mata eles, que mata eles, que mata eles Ó, é nessa trama meu parceiro que cê treme ou cê perde Cê não é força tática mas sua postura é de verme Cê tenta irmão, mas você se fudeu Cê cola na rima mas seu verso já apodreceu Cê fala do meu braço, olha o bagulho é só pipoco Mas o meu verso o conteúdo é bem grosso Cê tenta irmão, na improvisação Infelizmente pra você cê não ganha nessa sessão Eu falo do seu braço, mano, e mostro o movimento Camisa tá larga, cabe uns dois, eu sei dentro Bagulho é muito louco, mano, aqui é tipo assabe Só que conteúdo na sua mente não cabe Bagulho é muito louco, mano, aqui essa é demora Cê sabe, mano, aqui rimando nós já degola Fica fazendo cara de quem não tá entendendo Mas se instale é movimento e aqui cê já tá tremendo Meu parceiro, SMG, não tô tremendo não No chão aqui que tá meu pé Aí truta, cê chega meu parceiro No argumento menor é só o meu vulgo Não confunda com o talento Falou de verme, minha força é tática Quando precisar de ajuda, liga pro Batman Bagulho é muito louco, mano, aqui Vou fazendo free, sempre disposto, mano, a evoluir Aí truta, vou seguir no só caminho Vou te ligar pra esse menino Minha segurança eu faço sozinho Meu mano, já te explico Te mato sempre sem ajuda de amigo Ai, cê faz sozinho, cê faz sozinho Só que com a força, mano, cê parece até um esquilo Bagulho é muito louco, mano, aqui no ProCD Eu te bato, mano, e cê não tem a força G Essa G é porquinho da Índia, vim É, vim Guardem bem na memória como foi esse primeiro round E 2K terminou 2K começa violentamente Espantem-se Ai, caralho Ai, caralho Monta isso Essa é, porra Vai, vai, vai E vai morrer E vai morrer E vai morrer Aí, cê sabe que eu comecei, então eu volto Cê sabe, mano, aqui que bater não até me solto Bagulho é muito louco, a rima é bem rara Eu solto a estratégia e solto o soco na sua cara Bagulho é muito louco, mano, aqui eu tô com os meus Seporte de louva a Deus, ganhando só louvando a Deus Bagulho é muito louco, então pega só a referência Batando de frente, mano Que merda, meu parceiro, pode crer Não dá vontade nem de responder, mas não dá nada, meu parceiro Aqui eu já te explico, não é louva a Deus Mas o ataque é ofensivo 70 é inofensivo, meu mano, eu já te explico 70 com seus gritos, eu te mato, quase te piso Aí, tru, tá no argumento Mas não tô falando do tamanho, eu tô falando é do talento Ai, magrinho desse jeito, mano, na moral Cê não tá pra louva a Deus, você tá pra bicho pau Bagulho é muito louco, mano, aqui Essa é a treta, cê sabe que, mano, aqui Te mando pra pateleiro Você que tá falando, irmão Então demorou que eu vou seguir firmão na improvisação Aí, 70, meu parceiro Agora cê é uma mulher que não é pau É minha rima que te fere Ai, cê sabe, mano Bagulho, cê é demente Cê sabe que a pedagogia tá dentro da sua mente Bagulho é muito louco, cê levou pro lado errado Só que, mano, aqui, cê já ficou, é degolado Ah, ficou chateado, meu parceiro Aqui se foda, não, só tinha dispação Sou freestyleiro Travei, mas não dá nada, meu parceiro Cê nem inteligente Travo e destravo É pipoco na tua mente Ah, que delícia, cara Cês ouviram? Vocês ajudam a decidir quem vai ser o finalista Que vai enfrentar Enfrentar Barulho pro 2K Barulho pro menor Menor tá na final